No tag de volta, Igor e Zalda, vamos pra mais um vídeo! Vamos falar agora sobre aí a maldição que foi Mário Fernandes ter assinado com o co-irmão, né? Com o Internacional. Cara, que bizarro! Eu quero falar pra vocês, primeiro, o porquê que ele escolheu assinar com o Inter e também a minha opinião sobre. Mas antes eu quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aí pela PagBet. Cara, quer aquela casa de apostas pra vocês depositarem pouquinho, pra ver se vocês vão conseguir jogar, se vocês vão conseguir fazer uma graninha legal. Tá aí, mano, pagbet.com é essa a casa pra vocês entrarem e apostarem. Por quê? Porque a PagBet com um real você já consegue fazer depósito e começar a apostar. Então é muito simples, vai lá, faz a tua fézinha na PagBet, porque por lá é muito confiável. Lá tem suporte 24 horas com o ser humano, tá? O humano que vai estar lá conversando com vocês, caso precisarem. Lá também tem cotações muito altas, dá pra ganhar muita grana por lá. E, claro, pra sacar o seu dinheiro no Pix, na hora. É aquela coisa, gurizada, acertou, tá pago. Não tem enrolação. Vai lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado pra vocês, beleza? Gurizada, vamos falar então sobre essa... Cara, essa bomba, né, que caiu ontem e pra mim foi uma tristeza. Eu tava esperando muito que o Mário Fernandes acertasse com o Grêmio. Porque, de fato, cara, é um jogador que a gente sabe da qualidade técnica. A gente sabe que ele joga não só como lateral direito, ele também joga como zagueiro. Então é um jogador que, porra, mano, tu compra um jogador que pode servir pra duas posições. É um jogador, tipo, dois em um, tá ligado? E aí, o Internacional foi lá e deu um certo chapéu no Grêmio. Cara, pode-se dizer que sim. Por quê? O Grêmio tava com interesses também. Porque o Mário Fernandes queria jogar aqui em Porto Alegre. E, obviamente, ia dar preferência ao Grêmio. Porém, o Grêmio não conseguiu chegar nos valores que o Mário Fernandes pedia. Segundo o CCD, né, o César Cidade Dias. O Mário Fernandes aí tava pedindo na casa aí mais ou menos de 9 a 10 milhões no ano, tá? Então é um salário bem alto, quase um milhão por mês. Então, por causa disso, o Internacional conseguiu aí arcar e pagar o que o Grêmio não iria conseguir, né? A gente não sabe ao certo quanto que o Inter vai pagar, quanto é que foi fechado. Mas era um valor muito alto. De qualquer forma, se fosse 600, 500 mil, acho que o Grêmio não iria chegar. O Grêmio tá numa redução de custos, quer baixar sua folha salarial. Tá precisando contratar vários reforços. Então, se o Grêmio pegasse um cara pagando quase uma milha por mês... Cara, é pelo menos uns três reforços a menos, entendeu? Só que, no meu ver, cara, o Mário Fernandes é um jogador que daria pra investir. Ele vai jogar lá no Cornimão como empréstimo, né? Ele vai emprestado por um ano, é o que se diz. E, então, é isso, cara. Mário Fernandes fechou com o Internacional, não fechou com o Grêmio. O Grêmio vai ter que ir atrás agora de um lateral direito, já que perdemos o Léo Gomes e o Edilson, né? Que não vão renovar. Foram liberados aí pelo Grêmio. Vamos precisar correr contra o tempo pra ir atrás de um lateral direito. E é isso. E agora o Grêmio também tá tentando acertar os detalhes, né? Pra encaminhar... Pra encaminhar não, né? Já foi encaminhado. Pra anunciar a contratação do Carbagio. Que são só questões burocráticas agora. Essa informação lá do Simon Bianchi, lá da Gaúcha CH. Então, há algumas semanas aí o Grêmio chega na etapa berradeira da negociação. Já tá na finaleira. É só acertar os detalhes com o Nacional do Uruguai pra finalizar a transferência. As questões salariais já foram definidas com o atleta, além das comissões com os agentes. Porém, restam situações entre os clubes para que o meio campista se junte ao elenco do Grêmio. Os valores foram alcançados, como já foi dito, né? Com auxílios de investidores. Só assim o Grêmio tá conseguindo contratar. Segundo aí o presidente, estão em discussão as garantias bancárias e a forma de pagamento para que a transação seja de fato aí sacramentada. O dirigente evitou colocar um prazo pra resolução do caso. Ele falou assim, ó. Depende dos detalhes a serem acertados. Disse aí o Fuentes para a Gaúcha CH. A negociação tá se arrastando. Mas se encaminha pra um acerto, pra que seja anunciado em breve. É o que se espera, tá? É o que se espera. Que vá acontecer. Que o Grêmio vai anunciar muito em breve. Só não sabemos o dia certo. Beleza? Curitada, mais duas informações aí. Ricardinho foi liberado. E também Jean-Pierre. Jean-Pierre que inclusive dá uma letrinha aí pro torcedor. Adora dar letrinha pro torcedor Jean-Pierre, né? Jogou um ovo aqui e gosta de dar letrinha. Joga porra nenhuma. Mas tá aí, né? O Jean-Pierre dando letrinha no Twitter. Falando que alguém criticou ele. Falou alguma coisa. que já tava na hora de sair, que não sei o que. Falou, deu uma letra pro Jean-Pierre e ele foi lá e respondeu. Falou algo do tipo... Ah, também jogando só nos 30 do segundo tempo não tem como jogar, como progredir. Ah, mano, vai, vai pra casa do... Né? Pelo amor de Deus. Jean-Pierre, tchau e benção. Não queremos você aqui nunca mais. Porque olha, é outro que só dava letrinha, 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 letrinha aqui no Grêmio. E futebol que é bom? Nada. Então é isso, gurizada. Deixa o teu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Vai lá na Pagbet, primeiro link aqui no comentário fixado. Clica lá, mano. Te cadastra. Faça o depósito lá que você não vai se arrepender. O real, mano. Vai lá, faça o teu depósito que você não vai se arrepender. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.